olá amigos tão bons conhecem este espaço onde eu costumo ter a piscina montada no verão agora ando aqui a inventar este ano limpei isto tudo pus aqui umas florzinhas vou pôr flores aqui à volta bonitinho e vou montar aqui um espaço em madeira já estive aqui a medir a limpar o terreno já espetei aqui umas tacas vai ficar com 2 metros e 51 assim de comprimento por 1,80 de largura vou fazer isto tudo aqui em madeira depois vou pôr aqui uma mesa que está aqui para lavar tenho que ir lavar com a máquina que estava guardada aqui esta mesa tenho que ir lavá-la toda com a máquina de pressão estas cadeiras estão aqui todas sujas vou lavá-las com a maquinazinha já aguentei a fita outra vez pronto só para verem o projeto que anda aqui em 32 no final disto está concluído depois faço um vídeo a mostrar-vos como é que ficou vá amigos vou fazer isto tem muita coisa pá tenho que ir para o Sunset para a praia amigo tenho um Sunset Party hoje depois vou fazer um vídeo também para vocês no Sunset Party tenho aqui musicazinha música portuguesa vê se conhecem isto não podem ouvir por causa dos direitos de autor mas é é o fado de bicha tenho que ouvir isto é muito bom o fado de bicha está aqui ligado isto é alta tecnologia amigos vá forte abraço é é é é é é é é